Oi, gente! Eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Aqui falamos sobre curso de letras, linguística, estudos do discurso e outras coisinhas mais. E o vídeo de hoje é um vídeo mais reflexivo, mais bate-papo aí pra compartilhar coisas que têm me despertado interesse, que vêm me instigando aí e bater um papo aqui com vocês. Desde que eu entrei no mestrado, uma das palavrinhas que vêm aí me acompanhando, seja pessoal ou academicamente, é a palavra processo. Seja processo da constituição de sentidos, processo de subjetividade, de vida, de largar a mão do controle, vai aparecendo de diversas formas em diferentes momentos. E aí muitas vezes a gente se pega nessa fala, respeite o processo. Mas o que é respeitar o processo? Não que eu tenha uma resposta aqui definitiva ou que exista, sei lá se exista, uma resposta aí delimitada pra ser seguida como uma receita de bolo. Mas o que acontece é que me parece que a gente fala de processo, processo, mas a gente fala de processo no lugar de produto. Tipo assim, ah, eu vou falar de processo, respeito o processo, não sei o que, mas depois que se chegou em determinado lugar, ou depois de ter conquistado x coisa, percebe? Mas e falar do processo no processo? Eu venho pensando muito nisso ultimamente e enfim, estou refletindo sobre isso até na própria dissertação ali no tema e me parece que a gente, né, nessa relação social que a gente está, relação econômico, político, cultural, enfim, A gente perdeu a capacidade, não sei se capacidade seria a palavra que melhor se adequa aqui, mas talvez o hábito de compartilhar o caminho, sabe? E assim, levando em consideração que a gente vive num momento histórico, político, econômico, social, em que se enaltece o produto, né, imagens prontas e acabadas, compartilhamento infinito nas redes sociais, O entretenimento que vem com essa pegada de entreter, se divertir e preencher aí um vazio, acaba sendo uma fuga, né, e aí não se para pra perguntar fuga de que, vazio de que, que fuga é essa, né, o que que falta? Enfim, e aí a gente vai nessa lógica de produto, produto, produto e o processo, né, se perde, não sei, e isso vai nos constituindo, constitui os nossos desejos, nossas decisões, nossas subjetividades. E se isso está constituindo, né, essa forma de focar no produto, está constituindo a nossa forma, está construindo a nossa forma de ver o mundo, de se relacionar com o outro, como falar daquilo que é o real e aquilo que nos desestabiliza? Academicamente falando, eu me deparo com bloqueios de escrita, com a vontade, né, de controlar o processo, irônico, né, como que se controla o processo, e de dar check em todas as tarefas que se colocam ali na agenda, enfim, em dias que são emocionalmente impossíveis, e a gente tenta passar por cima disso e continuar de qualquer forma, porque é produzir, tem que ter X coisa pronta, tem que ler X páginas numa lógica incessante de produzir, produto, e é isso que parece que é o que importa. E aí, nas leituras atuais que eu estou fazendo, uma parte dessa pesquisa, dessas leituras, envolve a psicanálise. E, gente, um adento aqui, que quando eu falo psicanálise, é, primeiro que é um contato pelo viés, né, pelos estudos do discurso e não a psicanálise propriamente dita, né, então tem essa retomada aí colocada, e é a partir do que eu entendo disso, e lembrando que aqui é uma troca, tá, é um compartilhamento de estudante pra estudante, nada, assim, de verdade absoluta, enfim, então se você é psicanalista e quiser complementar aqui embaixo, fica à vontade, é só mais uma visão do que eu estou estudando e que está me colocando aí muitos questionamentos. E aí, voltando pra psicanálise, um dos conceitos trazidos aí, que retoma Lacan, enfim, é o conceito do real, o real com R maiúsculo. Esse real não é o real da realidade, isso é outra coisa, mas é o real enquanto aquilo que a linguagem não toca. Complexo, né, difícil até de assimilar, enfim, é, parte da leitura que eu estou fazendo, eu leio para cada, assim, duas linhas, pra ir entendendo, é, internalizando, porque precisa-se de tempo também pra processar essas coisas, né. E aí o autor, ele traz tanto a questão da morte, quanto a questão do gozo no corpo, como exemplos desse real, desse lugar que a linguagem não toca, né, esse lugar que a linguagem não chega. Então, a gente pode dizer assim que são experiências ou traumas, e que é o indizível. Como colocar em palavras, como traduzir, né, em palavras, aquilo que é sentido no corpo, ou aquilo que causa um trauma. Claro que há escapes desse real, e que podem ser analisados, mas esse é um assunto, né, de, que vai longe, que não tem propriedade pra falar sobre isso. Mas esse real que nos toca, e que se estabelece o indizível, é algo que tem me chamado muita atenção. Porque quando a gente tá falando aqui de processo, e aí vamos retomar aqui a questão do processo, eu não sei se eu tô viajando, se é impressão minha, né, cada um tem uma vivência diferente, e as coisas vão se constituindo, a própria leitura vai ganhando uma interpretação, a partir do lugar que a gente tá, né, e do que a gente já passou, enfim. Mas, é, me parece que esse real tem tudo a ver com o processo, sabe? Porque, como disse no início, é, a gente vive aí, né, num, num ambiente contemporâneo, social, econômico, enfim, que enaltece o produto, e que tudo gira em torno da lógica do produto. E aí, se tudo gira em torno da lógica do produto, do acabado, né, do que o sentido está lá, pronto, é desse jeito, né, se apaga, construído, enfim, essa forma do processo que constitui pra chegar em tal produto, é apagado e vai sendo esquecido. E não é que não exista, mas esse esquecido, esse se perdendo, que, que a gente parece que não consegue mais captar, é, ele tá lá, parece que vai se constituindo como lugares que a linguagem já não consegue chegar, entende? Então, assim, é, se a gente vive numa lógica do produto, do acabado, do está dado e não construído, não se olha o processo, é, como a gente vai falar das subjetividades que estão sendo construídas aí, ou até, arrisco a dizer, violadas, e isso vai causar um certo trauma, que, é, vai se estabelecer um real, que já não consegue se falar. Essas são algumas questões aí que, a partir do que eu venho estudando, venho lendo, é, é, me leva muito a refletir sobre isso, e, ao mesmo tempo, é até engraçado dizer, e paradoxo talvez, mas, ao mesmo tempo que eu estudo a questão do processo, e, processo pode ser entendido de diversas formas, né, gente, mas, sim, processo enquanto constituição de sentidos, constituição de subjetividade, como construção histórico-social-ideológica dos sentidos, dos significados, é, nesse sentido que eu falo. É, e, ao mesmo tempo que eu reflito sobre isso, isso eu trago pra, pra dissertação, de alguma forma, nos trabalhos que eu desenvolvo, isso passa também, sabe? Então, assim, é, é engraçado que eu tô, engraçado, interessante, não sei, eu tô estudando, tô lendo sobre isso, e aí eu paro, reflito, e aquilo me atravessa de uma tal forma, sabe, estudar, falar sobre linguagem, sobre inconsciente, é, sobre como que esses significados vão se colando aos significantes, e, e, e essa falta, o equívoco, a falha do sujeito, tudo isso são questões que são colocadas aí pra se pensar no sujeito, nos sentidos, no discurso que é produzido e reproduzido em sociedade, enfim. É, esse vídeo não é um ponto final, não é um vídeo pra ser formulado com um acabado, mas é mais pra jogar uma pulga aí pra vocês pensarem sobre isso, talvez. Tô achando interessante de estudar isso, e achei interessante de compartilhar com vocês também, né, porque às vezes a gente começa a pensar tanto na nossa pesquisa, e aí vai maturando aquilo, discute, resume, tenta explicar pra alguém, fala de outra forma ou com outra pessoa, pra ir processando, né, tudo que tá sendo colocado, tudo que tá sendo estudado aí, ligando os pontos. E acaba sendo uma forma também de compartilhar o processo com vocês, né, é muito fácil dizer que eu tô no mestrado, que eu faço as disciplinas, e que daqui em pouco tempo, pouco tempo assim, né, um ano mais ou menos, já estarei aí, se tudo der certo, defendendo a dissertação, enfim. Mas isso que tá acontecendo agora, esse processo que tá desestabilizando, é agora, como eu já disse no vídeo anterior aqui do canal, falei sobre a experiência do primeiro ano de mestrado, o mestrado, enfim, é algo que tá marcando de alguma forma, que eu talvez ainda seja esse real, que eu não consigo colocar em palavras, mas que transforma, sabe? E esses estudos me transformam de alguma forma, e é isso. Queria compartilhar isso com vocês. Se fizer algum sentido isso, deixe aqui nos comentários, tá? E se vocês também gostam de vídeos assim, né, mais reflexivo, mais... Se fizer algum sentido, porque até eu já me perdi aqui, mas acho que isso faz parte. E, aliás, se vocês tiverem interesse mais sobre essa questão de subjetividade, de processo, da imagem, né, como que hoje ela é tão veiculada da nossa sociedade, um livro que eu tenho pra indicar, eu tô panfletando ele pra todo mundo que eu posso, é esse aqui, do Eugênio Butch, A Superindústria do Imaginário, tá? E, aliás, o subtítulo dele é Como o Capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível. Então, assim, muito bom, tá todo marcadinho aqui, já tô na minha segunda reeleitura dele. Enfim, é um livro que mexe de diversas formas, é necessário um tempo pra processar tudo que tá sendo colocado aqui e fazer as conexões que forem necessárias, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou de alguma forma, se fez sentido de alguma forma, curte, compartilhe com os amigos. E vamos juntos neste vasto universo da linguagem humana. Tchau!